Nossa conversa hoje é com Natasha Selye Sarenko, médica pediatra, formada aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso e a professora doutora da Faculdade de Medicina, também aqui do FMT, também atua na iniciativa privada aqui em Cuiabá. O tema da nossa conversa é obesidade infantil. Natasha, prazer ter ele aqui conosco no Repórter Mato Grosso. Antigamente, quando as crianças ficavam lá palpando uma criancinha, ela estava cheia de dobrinhas, as pessoas ficavam todas alegres, achando que aquilo era ótimo. Dobrinha realmente é sinal para os pais ficarem alegres de um bebê? De jeito nenhum. Esse conceito já mudou, já tem muitos anos, e que esse bebê gordinho, essa criança gordinha, cheia de dobrinhas, hoje é sinônimo de grande preocupação, isso sim. Na verdade, a obesidade infantil está relacionada, é diretamente relacionada à obesidade do adulto. Aquela criança que chega com sobrepeso ou obesidade por volta dos 7 anos de idade, é uma criança que tem, de cada 10 crianças que chegam obesas aos 7 anos de idade ou com sobrepeso, 8 delas vão ser adultos obesos ou com sobrepeso. Então, é importantíssimo que a família tire esse conceito de que aquele bebê gordinho, de que aquele bebê de revista é lindo, cheio de dobrinhas. Isso, na verdade, não é uma realidade e a gente deve combater isso realmente com grande veemência e com grandes argumentos para isso. A criança que é obesa é uma criança que tem tudo para ser quando adulta, hipertensa, diabética, hipercolesterolemica, com problema de osteoporose, ter as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Então, começa na infância a prevenção das doenças do adulto. Para saber se um adulto está com sobrepeso ou já obeso, tem aqueles testes lá de massa... Índice de massa corpórea. Corpórea. Isso. Isso no adulto é mais ou menos tranquilo ver. Em criança também é fácil identificar quando ela está obesa ou com sobrepeso? Então, na verdade, na criança, toda criança quando nasce, ela tem o seu cartão de vacinas. Aquele cartão da criança. Ali tem os gráficos de crescimento. Na criança não existe um valor como no adulto. Ah, acima de 25 de IMC é considerado sobrepeso, é considerado obeso. Não, na criança não existe um número porque depende do sexo, depende da idade, depende da constituição física dessa criança. E nesse cartão constam as curvas de crescimento. Isso sim é o parâmetro mais importante para a gente avaliar o grau de nutrição dessa criança. O grau, a condição nutricional dessa criança. Então, pelos gráficos de peso... Se nasceu a prematura, se nasceu a cultura... Isso, se foi prematura, se foi grande para a idade gestacional, se nasceu pequena para a idade gestacional, se foi uma desnutrida intraútero. Então, todas essas informações corroboram para que a gente possa chegar a um diagnóstico definitivo dessa criança. Então, nesse cartão tem lá gráfico de peso por idade, comprimento ou estatura por idade, peso por comprimento e tem do IMC também. Então, todas essas variáveis nos permitem chegar à conclusão do estado nutricional dessa criança. Então, é uma coisa que, pelo menos no caso dos bebês, não é uma análise que se faz imediato. Nasceu, ah, talvez. Tem que ter um certo tempo para analisar. Tem que ter um certo critério, mas a gente pode dizer, por exemplo, toda criança nascida acima de 4 quilos, ela é uma criança considerada grande para a idade gestacional. Então, nasceu com menos de 2,5 quilos, ela é baixo peso. Nasceu acima de 4 quilos, ela é grande para a idade gestacional. As repercussões disso estão relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis do adulto quando essa criança for crescer. Mas, obviamente, a obesidade, ela é um conjunto de fatores. Tem a questão genética, que é muito importante, mas o ambiente onde essa criança vive, isso é fundamental. Se é um ambiente obesogênico, a disposição, a disponibilidade da família, a questão familiar, como é que são os hábitos alimentares, a questão aí da atividade física, do sedentarismo. Então, tudo isso vai fazer com que essa criança se mantenha obesa ou não. Então, pode dizer que a culpa ou responsabilidade dos pais, esse caso é parcial, que às vezes pode ter fatores genéticos envolvidos. Não, com certeza tem fatores genéticos. Então, a obesidade é de herança poligênica. Então, existem mais de 150 genes envolvidos com obesidade. Isso é uma coisa. Agora, o ambiente que essa criança vive, que é um ambiente de comidas extremamente gordas, de comida ruim, de sedentarismo, de baixa prática de atividade física, de hábitos nutricionais ruins, tudo isso corrobora. Então, se é um ambiente onde o fumo, existe fumo, então a criança fumante passiva, ou o adolescente que começa a fumar cedo, tudo isso aí contribui para que essa criança tenha aí hábitos de vida ruim e vão, obviamente, interferir negativamente aí sobre essa questão da obesidade. Fala rápido, aproveitar, porque o tempo de entrevista não é tão longo assim. Os pais têm obrigatoriamente que assumir uma determinada alimentação para dar de exemplo para o filho? Certeza absoluta. É difícil impor para o filho uma coisa que eles não fazem? Com certeza. No bebezinho, eu sempre oriento as mães. Até os seis meses de idade, aleitamento materno exclusivo, ótimo. A gente consegue, com isso, sanar todas as necessidades que essa criança precisa. A partir do sexto mês, essa criança começa a comer. No começo, a gente sempre orienta que a mãe faça uma papa, um pirezinho, uma comida especial para essa criança, que é chamada de alimentação complementar. Onde ela mistura pelo menos três tipos de legumes, verdura, hortaliça, carne, carboidrato e tal. Até os nove, dez meses, ela vai nessa comidinha. A partir do momento em que ela introduz a comida da família, aos onze meses, a gente precisa estudar a comida dessa família. Não é simplesmente o pediatra falar, a partir de agora, essa criança pode comer a comida da família. E como é que é essa comida da família? Aí, até um, dois anos de idade, essa criança vai comendo aquilo que o pediatra orienta, se a mãe segue. Mas, a partir daí, que ela olha no prato dela e vê que tem alface, tomate, abobrinha, vagem, sei lá, milho verde, e olha, o da mãe não tem, por que o da mãe não tem o dela tem? Aí, não adianta comprar refrigerante e esconder e tomar escondido, porque a criança vai descobrir. Então, com certeza absoluta, uma criança que tem sobrepeso, que está acima do peso ou obesidade, é necessário que toda a família esteja envolvida nisso. Até porque, estudando essas famílias, em geral, os pais também costumam ser obesos, da criança obesa, mostrando o ambiente obesogênico onde essa criança vive. Então, é importante que os pais definam hora para essa criança brincar. Então, para cada hora de celular, de computador, de atividades em tela, que a gente chama, deve ter uma hora correspondente de atividade física, de mexeção, de corrida, de brincadeiras. Então, hoje em dia, as crianças não fazem mais isso. Elas ficam dentro de casas, trancadas e, realmente... Ou seja, tem que ter consciência que esses tratamentos que são para adultos, cirurgia bariátrica, tudo isso não serve para a criança. Então, o ritmo tem que ser totalmente outro. Tem que ser totalmente outro. Que depende dos pais e da criança. A gente não pode deixar essa criança manter a trilha que o pai e a mãe vêm mantendo. Então, é importante que a gente rompa esse ciclo, que a gente sensibilize esses pais da importância de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação saudável, da prática de atividades físicas. Então, o envolvimento dessa família é fundamental para que a gente tenha sucesso na nossa empreitada. E essas crianças, se a gente deixar evoluir, a criança que é gordinha, bonitinha, depois ela começa a ter problemas de diabetes. A criança que é obesa, ela tem três vezes mais chances de ser diabética. Isso a gente também falou até agora do bullying, né? Seguramente a criança obesa é vítima disso. Sim, exato. A gente está só tratando das questões físicas, né? Então, do diabetes, do colesterol alto, da pressão alta, da osteoporose. E aí vem a estigmatização social, a morbidez psicológica. Uma criança que ninguém chama para nada porque é o gordinho, é a gordinha, é a que serve de motivo de riso da turma inteira. Então, realmente a gente precisa encarar tudo isso com muita seriedade, com a seriedade que o assunto exige. E para encerrar, sempre não seguir conselhos, o ideal é procurar um profissional para saber o que está acontecendo com a criança. Ah, com certeza. Então, é importantíssimo que os pais vão até o pediatra, nas chamadas consultas de poericultura. Isso hoje está se perdendo. Então, até o sexto mês de vida, a criança deve ir mensalmente no médico, mesmo sem estar doente. que é a chamada consulta de poericultura. A partir do sexto mês, a cada dois meses, ao longo do primeiro para o segundo ano, a cada três meses, ao longo do segundo para o quinto ano, semestralmente e acima de cinco anos, pelo menos uma vez por ano, essa criança deve visitar o pediatra, deve visitar o médico para acompanhar exatamente essa questão do peso. Doutora Natasha, obrigado pelas informações. Foi um prazer estar aqui. Voltamos daqui a pouco com mais notícias.